Olá, minhas amigas! Hoje eu trouxe novidades na Marisa. A Marisa tá até um pouquinho sumidinha aqui do canal, mas hoje eu trouxe umas novidades bem legais pra vocês. Confesso que eu não entrei muito nesses últimos tempos no aplicativo da Marisa, nem no site. Fiquei um pouquinho ausente de lá, mas aí eu entrei essa semana e falei gente, tem muita coisa legal, muita novidade, acho que vale a pena dar uma olhada por lá. E assim fiz e trouxe hoje pra vocês essas novidades, essas peças super legais que achei por lá. O link de todas as peças tá aqui no box de informações, então é só vocês acessarem ali e mostrar mais, vocês vão ter acesso a todas as peças. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Não esquece de avaliar o vídeo já aqui no inicinho, tá bom? Que é pra dar aquela moral, pra dar aquela força amiga. E é isso, minha gente! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. O que você está esperando, se inscreva agora, neste momento, é aqui embaixo no botãozinho vermelho, tá bom? Bom, é isso! Fica aqui o meu pedido e é claro que agora tem nossas novidades lá no site da Marisa. Bora lá! E eu vou começar hoje, gente, de basiquinha, porque afinal de contas, essa basiquinha, gente, tá muito linda, né? Tá super charmosa. Eu amei esse modelo ombro a ombro. Essa manga também é levemente mais ampla também, acho que deu um toque muito bacana na peça. A combinação desse look, no geral, tá maravilhosa. Eu usaria ele, com certeza. Se vocês perceberem, essa blusa, ela tem alguns risquinhos, né? De início, eu achei que ela era totalmente branquinha, mas não. Ela tem alguns risquinhos e eu achei que fosse, inclusive, textura, mas não. É da blusa mesmo, ela tem esses riscadinhos. É como se fosse uma estampa, sabe? E assim, é um detalhe que não me incomoda, pelo contrário, eu acho que deixa a peça ainda mais bonita. O valor dela é R$ 49,90. Ela é um tecido de malha, é beige clarinho, que fala ali, né? Eu falei off-white, mas é um beige clarinho. Provavelmente uma peça bastante confortável, modelo ciganinha, manguinha mais ampla. Dá pra você fazer várias combinações no seu armário, com certeza. E pra combinar, gente, com essa blusa, eu trouxe uma calça. Não é uma calça nesse tom aí, que eu acabei não encontrando ela no site. Mas eu trouxe uma pretinha, basiquinha, que dá também pra você fazer várias outras combinações. E essa calça, gente, ela tá com preço que vocês não vão acreditar, minha amiga. Ela está remarcada pra R$ 39,90. Então, assim, uma calça preta, modelo skinny, super basiquinha, que dá pra fazer várias combinações. Dá pra usar com tênis, dá pra usar com salto. E aí você paga R$ 39,90, gente. Achei incrível, viu? O preço tá muito bom. E ela é jeans, mas ela tem stretch. Então, ela deve ser bem confortável, tá? Não posso dar certeza, porque eu não tô experimentando. Mas, geralmente, calça que tem stretch, elas são mais confortáveis, né? Como vocês podem ver ali, com o tênizinho fica super bacana, né, gente? E ela tem, ó, tamanho 34 ao 46. Só não tem mais o tamanho 40. Ou seja, tem bastante tamanho, né? Então, dá pra você escolher bem aí e levar a sua calça pretinha, basiquinha. Se você tava esperando um momento pra adquirir uma peça assim, esse é o momento, gente. Que eu acho que mais barato que isso a gente não encontra, não, viu? Só se for muita sorte. Pra continuarmos aqui nossa seleção de looks, temos esse vestidinho com estampa geométrica, que eu também adorei, gente. Gostei muito da combinação de cores da estampa. Essa mistura de cinza com azul, né, tem um rosinha também, tá bem legal. E é um modelo, assim, né, gente, que é bem basiquinho, mas que tem um charme, né? Ele tem também uma faixa na cintura pra você dar aquela cinturada, deixar mais apertadinho, deixar mais folgadinho. O tecido dele é malha e ele tem esse decote canoa mais fechadinho. Bem legal esse vestido, gente. Uma opção bem bacana pra quem gosta, pra quem curtiu a estampa. E o valor dele também tá muito bom, gente. Ele tá R$69,00, eu acho que é um preço bem interessante pra um vestido, né? Ele é aquele modelo mais curtinho, não é um modelo midi. É um modelo bem basiquinho, né, gente? Acho que o plus dele realmente foi a estampa que tá super bonita. E como falei pra vocês, ele é de malha, então deve ser uma peça bastante confortável também. Vamos agora pra nossa próxima combinação, gente. É uma combinação de saia e blusa que eu trouxe pra vocês. Esse look aí tá super bonito e eu me inspirei nele, né? Ele tá lindíssimo, inclusive, né? Essa combinação da saia. A estampa da saia tá perfeita com a sandália, a blusinha preta, o cinto. Achei que é um look, assim, que tá completo, assim, e bem bonito. A saia, eu adorei essa estampa de folhagem. Gostei muito também da barra dela, que ela tem ali um corte diferente. Vocês já vão ver. Acho que esse tipo de corte é bem legal, porque acaba que dá um caimento mais bonito pra peça, sabe? A gente sai daquela coisa, assim, do óbvio, né? De tá ali com uma saia com um corte mais reto e tudo mais. Enfim, gente. A única coisa que eu mudei nesse look é que eu vou trazer pra vocês uma blusa sem a estampa, né? Aí ficou meio conjuntinho, porque a blusa tem uma estampa com a folhagem parecida. Parecida, na verdade, igual à da saia. Então, eu trouxe uma blusinha preta básica, tá? Essa saia, gente, o tecido dela é poliéster com elastano. Ela tem do tamanho P ao tamanho GG. E o valor dela tá R$ 59,95. Um valor também muito bom, né, gente? E agora vamos pra opção da blusa preta basiquinha que eu trouxe pra vocês. Essa daqui, gente. Assim, eu gostei muito da combinação da saia com aquela blusa com folhagem também, tá? Nada contra. Mas, assim, eu, se fosse comprar, eu, Erika, tá? Eu compraria a pretinha basiquinha que eu acho que me abriria um leque, assim, bem maior, sabe? De opções. Bom, esse look aí também tá basiquinho, tá perfeito, mas vamos à blusa, né? A blusa, ela tem uma textura ali na frente. Ela é de malha, mas tem uma textura. É um modelo mais soltinho. Dá pra você fazer imensas combinações, gente. Uma blusa preta basiquinha no armário é sucesso total. Ela tá R$ 49,00 e ela também é de poliéster, viscose e elastano, né? Uma mistura aí que dá um tecido, assim, parecido com uma malha. Uma malinha, né, na verdade. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da combinação desse lookinho da saia com a blusa pretinha basiquinha. Agora a gente vai partir pra uma peça única. Esse macacão, gente. Afinal de contas, eu vejo um macacão, eu vejo uma peça única. E eu já fico apaixonada porque eu realmente amo peças únicas. Pra mim, são muito práticas porque você veste. Não precisa ficar pensando em combinações. Enfim, esse macacão jeans, eu achei ele muito interessante. Além da praticidade, eu acho que o tom dele de jeans tá super bonito. É uma peça que tem muito a cara agora da primavera. Se tiver um dia que esteja com um ventinho mais frio, você coloca um cardigan, coloca uma coisinha por cima. E você tá pronta da mesma forma. Na parte de trás, vocês viram que ele tem elástico. Eu gosto muito quando a peça tem isso porque ela fica mais confortável, sabe? Ela se adapta mais ao corpo e deixa a peça, assim, com mais conforto mesmo. O valor dele é R$119, tem tamanho PMG no site. E o tecido dele, gente, não tem muito mistério. É um jeans aí, aquele jeans mais molinho. Enfim, uma peça única bem legal. E agora a gente vem pra uma blusa que eu amei, gente. Me chamou a atenção, claro, a cor, né? De repente, se ela fosse uma pretinha, uma branquinha, não me chamasse tanta atenção. Mas nesse tom de rosa, eu achei muito legal. É uma cor que tá super em alta, né? Agora pra primavera, verão. E assim, você colocar um look todo sobriozinho como esse, coloca uma peça de cor, dá um toque totalmente diferente pra o seu look, sabe? Você tá ali com uma cor, mas você não tá chamando muita atenção. Esse tipo de peça, assim, com cores mais fortes, são ideais pra quem não curte muito estampa, mas também não quer ficar, né, naqueles tons mais sobres o tempo todo. Essa blusa tem uma manguinha 7 oitavos, tem um botãozinho ali no decote. O valor dela tá R$69,00. Ela tem do tamanho P ao tamanho GG. A cor dela foi o que mais gostei, gente. Ela é basiquinha, não tem nada demais, vamos combinar. Mas a cor tá realmente muito bonita. E dá pra você combinar com várias peças também, né, gente? Principalmente o jeans, que fica super legal. Essa combinação desse tom de rosa com jeans mais claro ou mais escuro. E aí, pra combinar com essa blusinha, eu trouxe um short, né? Já que a gente tá falando de primavera, verão, não quis trazer uma calça, né? Acho que um shortinho fica mais, assim, nessa vibe. Esse shortinho jeans tá super bonito. A lavagem dele tá bem legal. Ele tem ali alguns detonados bem de levinho. E ele tem a cintura alta. Parece ser aquele short que veste bem, inclusive. O valor dele também tá R$69,00, gente. O mesmo valor da blusa, tá? Ele tem a barrinha dobrada. Parece ter um comprimento muito bom. Sabe aquele short confortável? Sabe aquele jeans que você usa confortável pra sair no dia a dia, que você sai tranquila? Esse short tem essa cara, gente. Ele tem do tamanho 36 ao 46, tá? E todas essas peças que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu tô vendo pelo aplicativo. Mas no site também se aplica a mesma coisa. Provavelmente os mesmos tamanhos. Até a data que colocar esse vídeo, né, gente? E, bom, espero que vocês tenham gostado dessa combinação de shortinho com blusinha basiquinho, mas muito fofo, né? E pra quem não gosta muito, né, de blusa, assim, com cor. Porém, gostou do shortinho, que é uma opção mais basiquinha? Eu trouxe pra vocês essa branquinha aqui, que também tá muito legal, gente. Tá fofa, super interessante. Dá pra fazer muitas combinações. Essa manguinha dela tá um charme. Tem um pequeno volume, mas não é aquela coisa, assim, que chama muita atenção. Ela tem uma malha canelada, bem confortável, né? Canelada. Eu gosto bastante, assim, pra essas blusas basiquinhas. E a combinação desse look também, da produção, tá bem legal, né? Ela tá remarcada pra R$39,00. Ela tem no site, no tamanho M e G. E é uma opção basiquinha, gente, mas super estilosa. Se você gostou, se joga, porque, com certeza, é o tipo de peça que você usa bastante. E pra gente finalizar o vídeo, eu trouxe mais uma peça única, gente. Esse macacão aqui, eu fiquei apaixonada. A estampa dele tá super bonita. O modelo também tá muito interessante. Ele tem um decote transpassado, tem uma manguinha ali, mais soltinha, tem uma faixa na cintura. Enfim, tá um macacão, gente, bem bonito, bem interessante, bem chique. Sabe aquela peça elegante? Esse macacão tá bem assim. E ele tá custando R$99,00. Um valor razoável, até bastante razoável, pra uma peça de coleção nova, né? Tá bem lindo, gente. E, bom, espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Selecionei essas peças com muito carinho pra vocês. Deixa aqui nos comentários qual foi a peça que você mais gostou, tá bom? E se vocês curtiram essa coleção nova da Marisa, eu, particularmente, gente, amei. Eu acho que tá com peças lindíssimas. Eu não vejo a hora de ver, né, o que vem aí pela frente, né? Se o início tá assim, depois vem coisa muito melhor. É isso, viu? Um beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!